E o nosso último erro foi encontrado no filme O Turista, lançado em 2011. E quem enviou a dica pra gente foi o Guilherme Pimentel. Na cena, Elise passa de vagão em vagão dentro do trem e as portas abrem automaticamente. Ela senta pra conversar com o Frank e quando o papo acaba, ele se levanta e vai embora. O que? Não percebeu nada de estranho? Então volta aí, editor. Ele saiu pela mesma porta que Elise entrou, só que precisou abri-la com as mãos. Será que o sensor da porta eletrônica quebrou ou ela só abre para Angelina Jolie mesmo? Sei não, hein? Vamos considerar que foi falha, falha deles. Valeu, Guilherme. E você aí de casa, encontrou algum erro de continuidade em alguma produção do cinema ou algum deslize da produção? Então compartilha com a gente. É só acessar o nosso site e descrever a cena e o filme. Obrigado. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL